Tudo bom com vocês? Olha pessoal, esse é o colégio aqui em Tricheira pessoal, olha como é que tá ficando aqui pessoal, tá vendo ó, tá organizado pessoal, tô finalizando aqui, tá ficando uma retada aqui pessoal, tá vendo pessoal, zoada uma retada aqui pessoal, estiva aqui pessoal, fica mesmo, tá vendo pessoal, é obra aqui pessoal, puxa tá ficando uma retada pessoal, estiva aqui pessoal, estiva aqui pessoal, estiva aqui pessoal, estiva aqui pessoal, olha pessoal, o colégio aqui, vai, vamos chamar de lava, olha aí pessoal, estiva aqui pessoal, estiva ficando uma medida pessoal, liga meu chefe, tudo bem, eu vou lá, tem a obra aqui, Tricheira pessoal, liga Liga, que não fosse lá não fosse jogar nem nada mais Galego, não fosse jogar mais nem nada lá mais, ei, ué, doido sabe que tá sendo um treino na retada, vim, eu só tô vendo ó pessoal, eles agora, agora estão pulindo o chão agora, né, estão pulindo o chão agora Oiום, você não vai atravessar o hotel que eu fiz, e é né, oxa, tá vindo muita gente de fora, vim, tá realmente, tá Estou dando um grauzinho Pode passar por aqui também Sem problema não Olha pessoal Aqui está no retrato Olha aí pessoal Estão pulindo o chão Essa semana ele deixa tudo pronto pessoal Essa semana Deixa tudo pronto Eu vou fazer um vídeo meio grande aqui Olha pessoal, já pulindo tudo aqui Está vendo aí Está ficando na medida pessoal Ele bate a água aqui Para pulir aqui Está vendo Se você vai no canal Dê aquele likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos Estou terminando o resto do muro aqui pessoal Vai O resto do muro aqui Está vendo pessoal E a maca está aqui trabalhando Estou aqui arrumando Está certo Está vendo pessoal Fica na medida Olha Estou trabalhando Esse é o colégio daqui de Teixeira pessoal Daqui de De Teixeira Organização de Olga Alexandre pessoal Prefeito de Xangrante pessoal Está ficando na medida O prefeito quando diz que termina Termina mesmo pessoal Prefeito de Olga Alexandre Essa é uma fera De gancho Está vendo pessoal Ficando na retórdia Ficando na medida pessoal Viu para aqui Olha Valeu pessoal Depois eu mostro mais a vocês Está ficando na medida pessoal Viu para aqui Olha Na retórdia pessoal Essa semana eles deixam pronto Pessoal Essa semana fica tudo pronto Está ok pessoal Obrigado mesmo pessoal Valeu mesmo Tchau